Música Em comemoração à Semana Municipal da Água, que ocorre de 19 a 23 de março, alunos de seis escolas municipais de Santa Maria participaram da atividade PH do Planeta, Experimento Global. Na ocasião, os estudantes puderam fazer a medição do PH do Arroio Cadena e Vaca Caimirim. PH é um termo que expressa a intensidade de acidez, neutralidade e alcalinidade de um meio. A experiência das sequências atividades iniciadas em 2011, relativas ao Ano Internacional da Química. Os alunos ficam super interessados quando a gente traz uma proposta diferenciada, uma proposta de experienciamento mesmo, em que eles participam ativamente dessa construção do conhecimento. Então, vivenciar, experienciar é a melhor forma da gente guardar o conhecimento e de mudar os hábitos e as atitudes que a gente tem no dia a dia. Que isso é uma coisa que a gente sabe que mudar comportamento é muito difícil. Depende de muita insistência e de estar sempre criando estratégias novas para a gente atingir o nosso aluno. É importante levar para as escolas, fazer a universidade além do arco, fazer a divulgação do nosso trabalho e também a divulgação da ciência, que eu acho que é bastante importante, desmistificando um pouco a química, porque só explosão não é. Tem muitas coisas boas também que a química proporciona para a qualidade de vida das pessoas. Após explicações do professor, os alunos iniciam o teste para avaliar o pH da água do arroio Vaca Caimirim. O resultado da análise foi de 6,4. Esse índice indica que a água do arroio naquele percurso está ácida. E deve ser por várias contaminações, mas uma delas é o tipo de lixo que é jogado, ele se degrada, se decompõe, diminuindo o pH. Geralmente madeiras, um pouco de lixo orgânico e uma degradação, que aí teria que fazer um exame bacteriológico para saber as fontes. E o que poderia ser feito para diminuir essa agressão? Primeiro seria estabelecendo o leito do rio, diminuindo as construções de casas próximo, a uma distância próxima ao rio, diminuir o assolamento que está acontecendo, o desbarrancamento, porque é jogado plástico, etc. Não se degradaram ainda, mas eles diminuem o fluxo da água e a água correndo menos tem menos oxigenação, menos vida. Esse é o princípio principal. Então ele vai ter zonas que ele está interceptado, vai ter enchente, ele vai sair fora do leito e essa não tem a oxigenação necessária. Fazer uma plantação consciente em torno do rio para que a própria natureza consiga também ajudar o rio a viver. Isso é uma maneira da gente estabelecer um projeto rápido e educar a população em torno desses locais de agressão para que isso não ocorra. Diferente do que se imagina, o pH não indica se a água é potável ou não, mas informa sobre a possível agressão que o manancial sofreu. Se ele está muito ácido, é um tipo de agressão. Se ele está muito básico, ou seja, acima de 7, ele tem outro tipo de agressão. E a gente viu que, por exemplo, o cadena tem todos os pHs que você desejar. É uma escala, tem 6,4, 6,8, 7,3, 7,8. Então, ele é ácido, ele é básico, depende de quem? Da comunidade em volta. E isso que a gente tenta passar para eles, que tem que haver uma providência. Como? Preservando o manancial, evitando jogar lixo, etc. Se o pH está muito alto, tem alguma coisa errada, pode ter algum tipo de poluição. Ou também, se o pH estiver muito baixo, também pode haver um tipo de poluição. Então, esse controle do pH a gente faz para manter a água no nível correto. É claro que não vou chegar, ah, o pH está 7, é um pH bom? É. Mas está próprio consumo? Não. Ele tem que passar por um tratamento, um tratamento correto, um tratamento químico para ser próprio para consumo. Mas ele vai indicar, sim, se o rio está poluído ou não, ou impurezas ou não. A experiência é enriquecedora, tanto para os alunos quanto para o planeta. Após coletados os dados do experimento, os resultados são enviados para o Banco de Dados Nacional. Posteriormente, são encaminhados para o Banco de Dados Global. E assim, contribuem para a medição do pH do planeta. É importante porque eles participam e vivenciam na prática, né, alguma coisa que eles veem na teoria. Eles conseguem ter uma visão real do que está acontecendo. Os alunos concordam com a professora. Aprendi que, tipo, é muito importante a gente cuidar do rio para não afetar nós no futuro. Tem que ser, tipo, não poluir, tentar não poluir, tentar ajudar, sabe? Não jogar lixo, essas coisas assim. E foi mais fácil aprender a fazer o pH com a aula de hoje? Sim, com certeza. Por quê? Porque, tipo, assim, é meio mais fácil a gente estar em cima de livro, tentando ter que prestar atenção em tudo, ele já é mais fácil. Ah, foi legal, tipo, a gente aprende sobre o rio, sobre a acidez dele. Tipo, a poluição, aprendi também que o pH não quer dizer só se a água é potável, quer dizer também, tipo, a acidez do rio, entendeu? Legal para o futuro. Legal para o futuro.